Nós estamos aqui na comunidade Tapuia, na primeira primeira imócrita cultural da Tapuia. Aqui com apresentações culturais, com a exposição de produtos de vários empreendedores. Aqui é uma experiência que nós estamos ajudando a organizar com a intenção de fortalecer a organização comunitária e de apresentar as experiências produtivas integradas com a cultura, com a economia e com a renda. Então, uma experiência que poderá virar referência para Teresina e até para outros municípios que alguém. Então, é um trabalho, um grosso mandato junto com entidades, junto com empreendedores sociais. Aqui tem representantes de mais de 20 comunidades da Sona Rural de Teresina. Eu resido aqui nessa comunidade e por isso resolvemos apoiar esse tipo de evento aqui na região da Tapuia, da Cacimbra Velha, da Santa Luz, do Soninho, enfim, todas as várias comunidades aqui. O Jaraguá, o Jaraguá, o Jaraguá. O Jaraguá, o Jaraguá. O Jaraguá, o Jaraguá. O Jaraguá, o Jaraguá. 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 Legenda Adriana Zanotto